Música Eu quero que a Julieta, essa nossa apresentadora, assistente, cantora, traga, conduza o Lunes Filho pra cá. O Pedro trabalha aqui, né? Trabalha aqui, querido. Eu estou limpando aqui, rapaz, muito dinheiro, espalhada. Porque, além de eu dizer boa tarde, o nome do programa é Boa Tarde, Henrique Oliveira. Boa Tarde, Henrique Oliveira. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Henrique. Eu estava com saudade de você, meu irmão. Você está estreando e eu também, com o pé quente. O novo CD do Lunes Filho acaba de chegar em primeira mão, vamos ouvir. Primeira mão, hein? Toda semana ele faz uma. Olha a música de trabalho. Vem, rapaz, para com isso. Ô, Abdi. Abdi, sem cabia. Tu conhece o Lunes? Nasci, espero, rapaz. Eu sou fã dele. Conhece os passinhos do Lunes. Só que meu sonho é aprender a dança dele. Eu também quero. É verdade. Eu também quero. Então, vamos ver. Bota o pé aqui, ó. Só na palhinha. Volta para cá. Esse é o pé da varada. É, vai botando a varada. Vai fechando. E tem outro passo? Tem ele. Aqui. Esse é o pé. Oi? Oi, rapaz. Você era o pé, rapaz? Foi? Isso é contigo, rapaz. Tá cheio de criança aí. Tem. Agora é dois dançarinos aqui. Dois dançarinos também. Vamos lhe acompanhar. Vamos. Dois dançarinos. Música nova. Sucesso de música nova. Tá cheio de música assim como essa. Como é o nome da música? Tá aqui o nome da música. Ainda é nova, meu amigo. Nem eu. Nem eles. Nem eles. Sabor ao vento. Sabor ao vento. Sabor ao vento. É flágio ou não? É flágio? Vamos lá. Sabor ao vento. 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 Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Conozce uma folha perdida, bailando ao sabor do bem Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Nunes, a gente tem um pouquinho de sorte Você vai participar agora desses últimos minutos aqui Nós vamos liberar mais um número aqui, o telefone, querendo falar conosco Tem gente querendo ganhar o carro dourado aqui do programa Boa tarde, Pão Henrique Oliveira Parabéns, hein? É legal, boa tarde Oi Oi Boa tarde, quem fala? Boa tarde É a Clícia Clícia? Clícia, é Oi Clícia, da onde? Oi, a Clícia caiu Eita Vamos fazer o seguinte, ela conseguiu falar com a gente amanhã quando a Clícia vier aqui Clícia, você acabou de ganhar esse carro dourado aqui do programa Boa tarde Ela conseguiu falar, a Clícia liga pra cá de novo, traz a carteira de identidade mostrando que é a Clícia e aí a gente vai fornecer isso aí Tá fechado o negócio, vem cá E a pergunta pra Clícia é o seguinte, hoje é segunda, terça ou quarta? Ela respondeu quarta, não respondeu? Respondeu sim Ela respondeu, ela merece, ela merece, ela acabou, aqui é muito fácil, aqui é super fácil, é fácil igual o número do telefone de contato Dá pra passar muitos dias, um mês Dá pra passar um mês Lá de um mês, dependendo da família Lá em casa com... O programa começou com pé direito, bacana, bem instrutivo, é cheio de prêmios, legal Dá o telefone de contato Olha, o novo CD do Nunes Filho é esse que eu gostaria agora, ele tá cheio de músicas assim, iguais a essa e bolero Então 99202-0693, 99202-0693, liga que eu vou deixar... A Clícia conseguiu ligar de novo Aê, vai lá Alô, Clícia Oi Oi, Clícia Da onde, Clícia? Cidade de Deus Da Cidade de Deus, Clícia, hoje é segunda, terça ou quarta Aham A pergunta pra você é o seguinte, hoje é segunda-feira, terça-feira ou quarta-feira? Amar Hein? É, Deus Hoje é segunda, é terça ou quarta? Ajuda que eu te ajudo Você saiu de casa nesses últimos meses? É lendário, bacana Ô, Clícia Responde, menina, que o carrinho já é praticamente teu Não, aí se você não conseguir responder se hoje é segunda, terça ou quarta, eu não vou poder te dar esse carrinho Que dia é hoje? Clícia Clícia Hein? Oi Hoje é segunda, terça ou quarta, Clícia? É domingo Ah Ah Tá vendo a mão, Clícia Telefone pra contato ali naquela câmara 99202-0693, liga, 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 992-02-0693, liga que eu vou deixar o disco na tua casa ou então vai lá embaixo no centro e compra Legal, legal, muito obrigado e vamos finalizar com mais música Receber Ah, é o Troféu 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 Puro ouro, puro ouro Não, não, não arranha Troféu Vamos lá, Lunes Filho, até amanhã, gente, mais um programa, boa tarde E eu cansei de dar murros em ponta de placas por esse amor Deixei de viver minha vida pra viver a sua E não se importou Pagou com indiferença tudo o que eu fiz por nós dois Afinal, você forro que não tem sentimento E viver sofrendo assim é teu divertimento Você apenas me usou Você não sabe pelo amor Apenas tem o dom de me fazer sofrer E sempre dá um jeito de me convencer Sabe os atalhos do meu coração E sempre que afronta vem te divertando O amor que muito apanha um dia quer mudar Por isso eu vou fazer a minha fila andar Cansei de ser escravo do meu sentimento Vou te arrancar de vez do meu pensamento Apenas tem o dom de me fazer sofrer que você encontra a venda por aí Sucesso Obrigado Até amanhã E me vê sofrendo assim é teu divertimento Muito bom Você apenas me usou Você não sabe pelo amor Apenas tem o dom de me fazer sofrer E sempre dá um jeito de me fazer sofrer